Galera, olha só essa Scania galera, que top, fazendo a propaganda da Netflix ali ó, olha que linda, olha que bela, top, 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 top galera, agora apontar os detalhes pra você, não vou nem falar dos detalhes dela né, os farolinhos e tal, a Scania é Scania né, olha que top, agora eu quero mostrar, é o desenhado dela galera, olha só o grafite dela, que top, top, olha só, mostrando, detalhando a Casa de Papel, uma série que é sucesso mundial né galera, sucesso mesmo mundial, foi a Casa de Papel, olha ali o professor né, não sei se você assistiu, se você não assistiu, aconselho você assistir, olha só o detalhe dela, que top, galera, atenção também para o detalhe da roda pessoal, olha só que linda, o tratamento da roda galera, olha que brilho galera, galera, essa roda tá galera, que top o talento, é uma diferença de quem gosta e de quem não gosta de cuidar do material galera, olha só que interessante, desse lado também, olha só que lindo, olha só que lindo galera, galera galera, nossa isso daqui na pista galera, você tá doido, olha que lindo, detalhe da roda aqui de baixo também, olha, ó, top, top, top demais galera, aqui atrás também, olha só que detalhe bonito galera, olha só que lindo também o grafiteiro dela, positivo, top, top demais, de excelência, isso é desenho galera, isso não é adesivo, positivo, isso é mesmo desenhado, isso é talento bruto, parceiro tá ali abrindo a lona ali, ó, olha só que linda, 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 top, topzera, pra mim, sinceramente, nota 10 papai, nota 10 pra essa máquina aqui, mano, top, top demais, positivo, e aí, o que que você acha? Lindo ou não? Dê aí a sua nota, faça um comentário e se inscreva no canal, positivo. Pega essa DAF galera, XF, hardcore galera, olha só, esse daí é o Jason, não é? Olha só o maipe desse caminhão galera, que lindo, que lindo, e eu nem vou falar muito dos detalhes do caminhão, porque eu tô aqui pra mostrar a pintura galera, isso que me chamou a atenção, mas o carro desde já é lindo, e olha o detalhe dele galera, no chão papai, no chão, olha aqui desse lado galera, tudo aquilo que atormentou a geração de 80, 90 aí ó, que assistiu aí nos cinemas, que assistiu aí na televisão, aí na tela quente da vida, esses filmes galera, que nos amedrentou muito, que é o, esse daí aqui é o Fred Grug, e esse aqui é o boneco assassino, olha só galera, Xê tá doido, esse daqui não é o Fred Grug não, é o outro, como é que é o outro? Esqueci o nome galera, tão empolgado aí, olha só o pique galera, do desenho, do detalhe, Xê tá doido papai, olha, que doideira papai, que lindo mano, lindo, lindo, lindo demais, vamos lá do outro lado pra mostrar aí pra, pra vocês galera, que top, hardcore mesmo galera, hard, hardcore, olha só desse lado o desenho dele também galera, ó, hardcore mesmo, Anger Fist, olha só, que topzera galera, que desenho lindo, é lógico que eu tô, acho que eu não vou filmar pra vocês galera, porque olha, esse aqui os graf da Europa, exclusivo no canal do Caio Brasil, valeu galera? Isso não é pra você ficar com medo não, do Churky, o boneco assassino galera, positivo? Olha que doideira, escreve aí nos comentários o que você achou, se você acha bonito, se você quer mais vídeos, desse tipo aqui no canal, que eu vou mostrar para vocês, positivo? Desde já quero agradecer vocês, e não se esqueça, se inscreva no canal, pose!